Eu te busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera No melhor que já não vem Minha esperança foi encontrada Antes de ti e por alguém E eu sou melhor que nada Em Perú é o momento em que eu me dou Em Perú é o momento em que eu me dou Em Perú é o momento em que eu me dou Em Perú é o momento em que eu me dou